Olá pessoal, o que que tá falando é o Wendt, tô dando pra vocês aqui mais uma vez aqui de The Sims Craft E hoje galera, nós vamos virar os Power Rangers, chegou a hora de eu tirar essa armadura velha Deixa eu colocar aqui embaixo Oi filho, galera eu adotei esse aldeão, tá ó Coloquei ele aqui, ele já até cresceu hein safado Você vai apanhar, mentira, mentira, desculpa Depois você vai ganhar uma esmeralda Galera, eu prefiro, eu tô procurando um couro Aqui nos baús, eu não sei onde é que tem couro aqui nessa casa Aqui tem cada coisa aqui nos baús Ok Eu quero fazer uma armadura de couro pra mim pintar Pra gente virar os Power Rangers, né Oba, oba, oba Que legal, o Power Ranger Galera, como eu gosto de azul, galera, eu quero virar o azul, tio Eu quero ser o Power Ranger azul Agora eu preciso encher de água Deixa eu ver, encher de água Cadê meus baldes? Mano, cadê meus baldes? Tá aqui Um balde Deixa eu encher lá na piscina, né mano Porque na piscina lá, ó, a piscina bonita, né Que a piscina hoje tá muito bonita pra nadar E galera, hoje virando Power Ranger, não sei o que que eu vou fazer no episódio, né tio Mano, essa água tá muito bonita Opa, perdi a água Meu amor de Deus, tá muito bonita essa água no Minecraft Pocket Edition Eu preciso pintar agora Mano, qual que é a cor da calça dos Power Rangers? Ih, é vermelha Não Não, peraí A calça dos Power Rangers Deixa eu pintar de preto Não dá pra me pintar Por quê? Por quê? Por quê não dá pra me pintar com carvão? Mano, pelo amor de Deus Como que eu vou virar um Power Ranger? A não ser que eu vire o Power Ranger todo azul Né mano, esse é o único jeito Deixa eu pintar, mano Vou ter que virar o azul, mano Todo azul Power Rangers Azul Power Rangers Power Rangers Galera, tem alguém que me chama lá no truta Bom pessoal Eu virei o Power Ranger E agora a minha missão É ir na casa Dos reversos, né galera Nossa, eu tô me sentindo melhor, hein Ó galera, eu decorei aqui o mercadinho Nossa, não tem ninguém pra 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 ser o dono do mercado Mas tudo bem Power Rangers 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 Vem aqui todo mundo Muitos vilões Nossa, mano Esses vilões não fazem nada Tio Você tá vendo Galinha Que os vilões Frango Você tá vendo Frango Eles é mais frango Que você, hein Tio Tá bom Chega, chega Eu já me cansei Já de vocês Tá bom Não Não Eu esqueci Que eu aumentei Mais a vila Tio E agora Cadê Cadê Como é que eu vou Fazer daqui Caralho Os vilões Estão atrás De mim Será que se eu passar Aqueles Ontem Já tá de surpresa Aqui, ó É, eles Tão aqui Para de querer Comprar roupa Tio Estão ficando Maluco Ih, dica Eu sou qual ranger Mas não sou vilão Não, hein Tio Só para vilões Ih, dica Porque eles Que batem em mim Galera Vocês são Um super herói Quero ver eles Me encontrar agora Esses mané Então vem aqui Então, seus otários Vem Eu vou embora Nessa vila Vem, bobo Vem Tá com medo, né Tá tudo frangando Mas não frangasse O que o Power Rangers Sempre faz Eles dão jeito De fugir do local E deixa eu visitar A casa dos reversos E a fazenda Tcharam Power Rangers Nossa, o reverso amarelo Nem pode vir aqui Não é mesmo Será que o meu morfador Nossa, esqueci do morfador Galera Se vocês quiserem É que eu monto Megazord Tio Nossa, demorou Eu monto na hora Deixa eu ver Olha lá Minha plantação Galera Chegou a hora Deixa eu ver Minha casa Na fazenda Mano Galera Meu Power Rangers Favorito É o Power Rangers Tempestade Ninja Mano É meu favorito Tio Mano Tempestade Ninja Hoje vai ter Uma animação Do Power Ranger Só por causa disso Que vai ter Uma animação Do Power Ranger Na moral Mas bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa eu deixar o seu like Para ajudar A os Power Rangers Ter o Megazord Cadê minha casa Ali a casa Para mim Construir o Megazord O Mega Ranger O Megazord Se vocês gostarem Será que eles ainda estão Atrás de mim? Mano Eles é mó frango Mano Ainda sobrou Doce de couro Pelo amor de Deus Será que eu devo Fazer outra Armadura? Meu favorito O segundo favorito É o vermelho Não tem mais couro? Não Só tem o doce Tem que matar mais vaca É Mas é isso Tchau